Deixa eu passar agora uma informação importante e preocupante aqui para o nosso município, porque a Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, confirmou na tarde de terça-feira, dia 11 do 7, o terceiro óbito por dengue em 2023 em Piracicaba. A paciente era do sexo feminino e faixa etária de 40 a 49 anos. O caso de morte suspeita vinha sendo investigado desde junho, com a conclusão na data de ontem. O primeiro óbito de 2023 pela doença foi confirmado em paciente também do sexo feminino, com faixa etária de 70 a 79 anos, no dia 3 de maio. E o segundo, no dia 17 de maio, que era um paciente do sexo masculino, faixa etária de 40 a 49 anos. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que os agentes do Plano Municipal de Combate ao Aedes, vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses, trabalham de forma preventiva o ano todo, intensificando ações quando necessário. Eles visitam todos os imóveis do município, orientando, retirando criadouros, e quando necessário, colocando larvicida em possíveis criadouros, além da realização de mutirões e arrastões de combate à dengue. Também visitam constantemente os pontos estratégicos, por exemplo, imóveis fechados, que estão ali sem moradores, e em imóveis que também estão em obras. Também todas as quintas-feiras, os agentes executam as entradas forçadas em imóveis, isso é, quando o proprietário não é localizado. E em todos os casos, quando encontradas irregularidades, é feita a notificação e auto de infração. Quer dizer, é multado, viu, Neto? Maria, a dengue é para todos nós, né? Cuidado com a dengue é para todos nós. É o seu quintal, o quintal do vizinho, às vezes é aquele vazinho, aquele vidro, aquela garrafa no fundo do quintal. Ah, teve festa aí, sábado passado ficou as garrafas lá no fundo, né? Depois eu vou devolver as garrafas e está lá acumulando a água, está lá acumulando, dando possibilidade à dengue. A dengue, ela não tem fronteira, a dengue não obedece cerca, né? A gente sabe que o mosquito, como conversou uma vez aqui ao vivo conosco, secretário de saúde, ele consegue até três quarteirões ter uma ação, três quarteirões. Quer dizer, a dengue que está acontecendo no quarteirão de trás pode estar entrando na sua casa. Então, tem que ficar atento, não chegamos ainda no período mais crítico, que é o verão. O período mais crítico é o verão. Então, é nesse momento que a gente tem que estar sempre ligadinho aí, e tomar cuidado com os objetos, com a água acumulada nos quintais, tá bom? Tá aí, então, a Secretaria de Saúde dando para nós o alerta e a gente passando para a população.